Canal do Pentra Aumenta o solo para não, volta no treino Esqueça tudo Chegou no sigilo bebê Prepara, 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 prepara É agora Um, dois, um, dois, três e... A vaga para seca, vamo, lã, padinha A viva me comer Mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebendeira Hoje é dia de comer água De balançar a agua, dia de fazer besteira Hoje é amar todos coitadinho pra fazer Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Hoje é mais doce, contadinho Pra fazer a putaria Hoje é reino e briseiro Dia de fazer energia Dia de virar um litro Dia de fazer amor Papo de de prato, a papo Que o seu amador cheirou Vambora, vambora Céu não se estilo bebê Atualizando Ponto meu batiz Vem lá em poder Ponto meu batiz A gente faz isso Vem lá em poder Ponto meu batiz Ponto meu batiz Vem lá em poder A bebê já tá fazendo Uma hipnada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando você talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas Que eu só passo com você As paradinhas que agora Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucuchoco nela, é tchucuchoco nela E vem jogando a rafa, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucuchoco nela, é tchucuchoco nela Vem jogando a rafa, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho E vai ser tchucuchoco nela, é tchucuchoco nela Vem jogando a rafa E a bebê já tá fazendo Uma hipnada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas Que eu só passo com você As paradinhas que agora Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucuchoco nela, é tchucuchoco nela Vem jogando a rafa, vou fazer tremer as pernas E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas A do que te entrega, a do que te entrega Canta pra mim gostosa Ai, ai, amor Vá dar comigo Eu gostei do seu namorado, seu marido Ai, amor Vá dar comigo Você gostou do seu sapato, seu batido Vai botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Vai botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chegando de sapato, de cachorro, de bandido E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz bem de fama Mas tem o salvo aqui Todas nossas conversas A do que te entrega, a do que te entrega Canta pra mim gostosa Ai, ai, amor Vá dar comigo Vai botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de sapato, de cachorro, de bandido Vai botar aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de sapato, de cachorro, de bandido Ei, ei, ei Sai no sigilo, bebê Bebê Alô, nossa É melhor de 40, urso Em breve tem no sigilo aí, hein Vambora, sobre o mercado econômico Chegou no sigilo, bebê Repertório novo, vem Rá! Vá dar o que falar Vé Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No parado, botando terror Saudade da quica da malvara Da seta da malvara Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com estela de malrento No ouvido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com estela de perigosa O teu gemido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com estela de malrento No ouvido é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com estela de perigosa O Deus me der bom demais Ai, 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 ai Chegou no sigilo, hein? Pra cima! Oi, oi, oi E não te liga de Capito Tá melhor de mandar Os liga de Capito Manda relice Manda velha Tamo junto, hein? Agora o sigilo Aí, ó Vem! Tô me sentindo carente E nunca mais o ligou Não Bateu saudade da gente E no quarto Botando terror Saudade da gente Cada mal rota atrás Nada porrada Bocha nozinha demais Saudade da gente Tua mãe sabe Falando indecente Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com esse lado de varrendo No ouvidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com esse lado de varrendo No ouvidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigo O ouvidinho é bom demais Ai, 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 ai Chegou no sigilo, baby! Uou! Ei! Em nome de Adega do Ferragi 100% original Melhor de Manaus Adega do Ferragi Vai lá, filhinhos! Em nome de Altaquinha Moda masculina É a melhor Altaquinha Moda masculina Eu não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou pra cima Não queria putaria Putaria que me quer Não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu não combino com a instante Eu gosto é da safada Safada, safada, safadazia Com ela é solapada Ropo, rapo e botaria Eu gosto é da safada Safada, safadazia Com ela é solapada Ropo, rapo e botaria Amei do sol Amei do sol Tô nem eu no bicho Ei, boy! Tá linda a cara dele Alô, Nasa! A melhor de Cori e Truxo Em breve tem no sigilo aí, hein? Supermercado econômico Eu não queria putaria Putaria que me quer Não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Aí, ó! Eu não queria putaria Putaria que me quer Não queria putaria Putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu não combino com a Sante Eu gosto é da safada Safada, safada, safadazia Com ela é solapada Ropo, rapo e botaria Eu gosto é da safada Safada, safadazia Com ela é solapada Ropo, rapo e botaria É botaria É botaria Tá na cara A mulher me deixou Chegou o sigilo, bebê Chegou o sigilo, bebê Eu não avisei Ropo, rapo e botaria Oi, 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 oi Oi, 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 oi Com a vida, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Soledade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Vai! Basta na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Com o amigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Com o amigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Chegou o sigilo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Florian do Beach Eu avisei, avisei Chegou Volte pra dizer Eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Soledade Eu vou te excluir Se não se decide Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz E todo o cantor Ó, vem, vem, cá, cá Pra gente Vem, 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 É o outro abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia É o outro abandonado na Bahia, capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me lago com as malvadias Tô posturado, tô conformado Como é que sofre quase na minha do meu lado Abandonado na putaria A minha ex me lago com as malvadias Tô posturado, tô conformado Como é que sofre quase na minha do meu lado Agora é de reboada e vem fim da mão Aí ó! Depois que eu fiquei sobrio eu não volto Abandonado na Bahia, capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me lago com as malvadias Depois que eu fiquei sobrio eu não volto não Abandonado na putaria Abandonado na Bahia, capitão de areia Atualizando de novo A sozinha é tarde, capitão de areia A sozinha é tarde, tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas é a minha ex me lago com as malvadias Mas é a minha ex me lago com as malvadias E a minha ex me lago com as malvadias Eu me apaixonei pela mulher E que gosta da putaria E que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas é a minha ex me lago com as malvadias Chegou no sigilo, bebê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pra cima! Vai! 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 Essa menina é puro, tá lento, crescendo Toma a bolsinha pro alto, que tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, crescendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Chegou no sigilo, tá gravando a pianeta Tanta de dentro da minha vida Dançarina Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Tô indo pra sentar Vou provocar, vou descer, vou me instigar Vou provocar Chegou no sigilo Dá-me na cara deles Chegou no sigilo, bebê Ataquea, manda masculina, manda que brecha no sigilo E essa menina é puro, tá lento, crescendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, crescendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Chegou no sigilo, tá gravando a pianeta Vou provocar, vou descer, vou me instigar Vou provocar Chegou no sigilo, bebê Dá-me na cara deles Em nome de Adéia do BR 100% original Fala benicioso Adéia do BR Isso é no sigilo E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu E eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Que mudadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Chegou no sigilo, hein? É pra achar que a gente chega também Nem que putaria se vive a vida Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar E de mudadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Chegou no sigilo, meu bebê Vai, vai Chegou, chegou Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL